Eu já me conformei Que eu não dou certo com ninguém Coração de pedra não nasceu pra ser refém Se eu me relacionar, eu vou correr perigo Eu vou iludir, vou ser reagido E agora tá querendo E agora eu não quero se valer de estrelas Eu tô calomeado do rão Tá em barulho do setão E agora tá querendo E agora eu só sinto na outra cabeça De tá do começo Eu já parei de chorar Suas amigas vem me ajudar E agora eu só sinto na outra cabeça De tá do começo Eu já parei de chorar Tuas amigas vem me ajudar E agora eu só sinto na outra cabeça De tá do começo Você é dano, você daí já parei de chorar Sua namiga vim me ajudar Você é dano